Terras sem fim O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Hoje, iremos descobrir um pouco mais sobre os vasos de vísceras da nossa coleção. Os vasos de vísceras tinham um papel fundamental nos rituais funerários do Antigo Egito, especificamente na mumificação. Em conjuntos de quatro, mantinham preservados os órgãos que seriam posteriormente devolvidos ao seu proprietário no além. Estes vasos guardavam o estômago, os intestinos, os pulmões e o fígado, depois de embalsamados. Erroneamente chamados de vasos canópicos, receberam esta designação pelos primeiros arqueólogos que os encontravam nos túmulos do Antigo Egito. Mas façamos um parênteses. Canopo era uma importante cidade portuária na região oeste do delta do rio Nilo, nas proximidades de Alexandria. Nesta cidade, era adorado o deus Osiris, representado pela forma de um vaso com uma cabeça humana. Naturalmente, quando os primeiros vasos de vísceras foram identificados nos túmulos, com as suas tampas representando cabeças de divindades, os arqueólogos associaram os vasos de Osiris a estes de vísceras, atribuindo-lhes a designação de canópicos, ou seja, de canopo. Voltando aos nossos vasos. Apesar de um mobiliário funerário incluir quatro vasos de vísceras, no Museu de História Natural e da Ciência temos apenas três. Dois dos vasos são de alabastro, tendo ambos sido pintados de negro. Nas tampas, vemos representadas as cabeças de um falcão e de um babuíno. O terceiro vaso, um pouco menos delicado, é de cerâmica, estando representada na tampa uma cabeça humana com a sua cabeleira desenhada com um traço negro. Cada vaso tem um órgão específico associado. Estes vasos guardariam os pulmões, os intestinos e o fígado, respectivamente. É de salientar também que cada vaso representa na tampa a divindade responsável pela proteção do órgão que está contido no seu interior. Estes órgãos eram guardados pelos quatro filhos de Horus. Assim sendo, o vaso que conteria o fígado teria a tampa com a forma de uma cabeça humana, representando Imceti. O estômago seria colocado no vaso com a tampa em forma de cabeça de chacal, representando Doamutef. No vaso com a cabeça de babuíno, que representava o deus Api, seriam colocados os pulmões. E, por fim, Kebesenuef, representado pela cabeça de um falcão, guardaria os intestinos colocados no seu vaso. Estes vasos tinham por norma inscrições referentes às divindades protetoras e ao proprietário dos órgãos. Podiam ter ainda preces e vocações inscritas. No entanto, os três vasos que aqui descrevemos não apresentam qualquer inscrição. Os vasos de víceras foram-se modificando ao longo dos tempos. No Império Antigo, seriam bastante simples, sem inscrições e sem representações nas tampas. Será durante a XIX Dinastia, entre 1292 e 1187 a.C., que surgem as representações dos quatro filhos de Horus. Uma alteração no processo de mumificação, durante a XXI Dinastia, entre 1069 e 945 a.C., implicaria a colocação dos órgãos novamente no interior do corpo, após a sua mumificação. Tal levou a que os vasos adquirissem apenas uma função representativa, não tendo, no entanto, desaparecido do conjunto funerário. De acordo com o egiptólogo Luís Araújo, que estudou detalhadamente as coleções egípcias em Portugal, os vasos do Museu de História Natural e da Ciência serão da época baixa, ou seja, do primeiro milénio a.C. É também interessante o percurso que estes vasos de víceras fizeram desde o Egito até à Universidade do Porto. Conhecemos já, tal como referimos há dois episódios, a história que fez com que estas peças fizessem a viagem desde Berlim até ao Porto. Sabemos também que os dois vasos de alabastro, neste caso destinados aos pulmões e intestinos, foram recolhidos na década de 1820 por Giuseppe Passalacqua. O italiano Passalacqua terá chegado ao Egito enquanto comerciante de cavalos, tendo saído do país, alguns anos mais tarde, como arqueólogo e antiquário. Durante a década de 1820, e após o sucesso do seu negócio com cavalos, dedicou-se à escavação de vários túmulos na região de Tebas, tendo constituído uma enorme coleção de antiguidades egípcias, tal como eram designadas à época, com mais de 1.900 peças. Em 1826, Passalacqua organizou uma exposição com a sua coleção em Paris, com o respectivo catálogo com o objetivo de a vender. Terá, inclusive, colocado a coleção à disposição do Estado francês, tendo este declinado a oferta devido ao avultado valor da mesma. A coleção foi então adquirida por Frederico Guilherme IV, da Prússia, por aconselhamento de Alexander Van Humboldt, o famoso naturalista, pela quantia de 100 mil francos. A coleção Passalacqua esteve na fundação dos Museus Reais de Berlim e, mais tarde, no Museu Egípcio de Berlim. Passalacqua foi ainda contratado como diretor do Museu, cargo que exerceu até à sua morte. O terceiro vaso da nossa coleção, o vaso em cerâmica, para o fígado, foi adquirido por Ludwig Borschardt, para o Museu de Berlim. Este egiptólogo foi um dos responsáveis pelo catálogo do Museu do Cairo, produzido no final do século XIX. Foi também Borschardt que, em 6 de dezembro de 1912, descobriu em Amarna o magnífico busto de Nefertiti, atualmente em Berlim. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho